O pão de forma vai virar uma pizza deliciosa, econômica, para o seu final de semana Eu sou a Gi e vou te ensinar agora Aqui na assadeira, que já é antiaderente, mas mesmo assim eu vou colocar um pouquinho de manteiga, tá bom gente? A manteiga aqui é tanto para não grudar e também para dar uma crocância toda especial no nosso pãozinho Praticamente gente, eu usei meia colherzinha de margarina aí, tá? Porque manteiga está muito caro gente E aí né, eu estou utilizando a margarina Agora eu tirei ali a beiradinha do pão e eu vou encaixar aqui Não tem mistério, tá bom? Você vai cobrir toda a sua assadeira com pão Aí se precisar você vai cortando assim ou rasgando o pão e vai encaixando O importante é não deixar buraquinho, tá bom? Agora que eu já cobrir toda a minha assadeira, eu vou vir com o molho de tomate Eu estou utilizando o molho de tomate já pronto, mas você pode utilizar o seu caseiro delicioso também, tá? É só espalhar muito bem, espalhadinho Aproveita e põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber Quanto que está o queijo aí na sua região? Gente, aqui está tudo muito caro O queijo na promoção, o quilo, está R$36, R$35,90 E aí na sua cidade? Agora, gente, o recheio é a gosto, tá? Mas como aqui a gente está querendo fazer uma coisa fácil, rápida e econômica Eu cobri ali o fundo da minha pizza Primeiro com fatias de presunto Agora eu vou vir com as fatias de queijo mussarela, tá? Mas, gente, vocês podem fazer a deliciosa frango com catupiry portuguesa, tá bom? E por último, gente, para dar aquela decoração bonita e também um sabor delicioso Eu coloquei rodelas de calabresa Para ser uma pizza, não pode faltar o quê? O orégano Então, chuvinha de orégano aqui por cima E agora o forno já tem que estar pré-aquecido a 200 graus Você vai levar essa pizza lá por 10 minutinhos Gente, fica uma delícia Apenas o pão de forma com esses recheios aqui em cima Vocês vão ver, vale muito a pena fazer essa pizza em casa, gente O pão não fica, tá? Super crocante, não Ele fica crocante na medida certa Ainda fica molhadinho Parece mesmo, gente, com uma pizza Só faz Gostou dessa receita? Deixa uma nota aí de 0 a 10 Para eu saber que vocês estão gostando, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos Curte e me segue Para não perder nenhuma receitinha, tá bom? Um grande beijo da Gi Tchau, tchau Tchau